Fechou. Bom, vamos falar então de futebol. Sim. É o seguinte, ó. Começando, Juliano, você canta a bola e a gente vai comentando, mas... É simples, vamos lá. Nós, no Campeonato Brasileiro, nós estamos aí com quase 50% de técnico gringo. É um processo aí que eles tomaram, tem alguns anos que começou isso daí, e esse ano quebrou o recorde de quase metade dos técnicos da Série A serem de fora, gringo, português. A maioria é portuguesa, um esquema muito louco, que eu não sei qual que é até hoje, que está vindo tanto português para cá. Há uma campanha da imprensa na defesa desses técnicos, como se esses caras fossem a coisa mais linda do mundo. Então, se o cara perde tudo, ele, na verdade, é incompreendido, os jogadores fizeram panelinha contra ele. Não é que o cara é ruim, mas se o cara ganha, que está no Palmeiras aí, nossa, isso aqui é a genialidade portuguesa, vamos ver se não coloca até esse cara no lugar do Tite, umas discussões assim. Já ouvi isso, já ouvi. É interessante, é interessante, porque eu fico pensando, vamos pensar, vamos raciocinar. São 50% de técnico estrangeiro. Será? Porque assim, a propaganda é, você coloca o técnico estrangeiro, porque ele é melhor do que os brasileiros, seria melhor que os brasileiros, então o time vai deslanchar, vai ser campeão. Mas como que vai acontecer? É um só que pode ser campeão. Então assim, já a lógica dos caras é absurda, porque, tudo bem, eu nem, assim, né, a gente avacalha o Abel várias vezes, né, a gente pode avacalhar esse Abel, mas eu não vou avacalhar ele hoje. Vamos supor que ele realmente seja um puta técnico. Mas ele é um cara, ele é um cara. E ele pegou o time mais, não sei se é o mais caro, mas é um dos mais caros do Brasil. Uma verdadeira máquina aí, tipo... Aí o outro técnico português que também fez sucesso, que foi o Mister, lá, o Jesus, também pegou o Flamengo, que era o time mais caro do Brasil na época. Então assim, tudo bem, os caras podem até ser bons, não vamos avacalhar os caras de graça. Mas a lógica, que é assim, uma coisa é você falar assim, não, você discutir, ah, esse técnico é bom ou ruim, não é, é, não é. Mas a outra coisa é você chegar e falar assim, não, o fato é que os caras foram campeões, prova que tem que ter técnico estrangeiro em todos os times, na seleção, não, isso não prova nada. Para provar alguma coisa, tem que colocar os caras num time que não seja tão bom. Ah, sim. E ver como que é a ação desse, porque, por exemplo, o Corinthians levou 3x0 ontem. Não, não, não. Não quero lembrar isso para você, eu sei que dói. A gente transmitiu um jogo... Mas não é técnico português também? É. E até agora ele não mostrou para que veio, ele está viajando. Não adianta você ter só o técnico português. Não adianta. E tem uma outra coisa também, os técnicos portugueses conseguem trabalhar numa boa, porque os brasileiros é assim, o cara ganha um jogo, dois jogos, três jogos, perde um, já começam a cogitar a queda dele. Ah, sim. Mas o português não, o português pode perder, igual, pode perder cinco jogos seguidos, que não, não, é, veja bem, não é, então... E o Abel é todo arrogante, cara. Ele, você percebe que ele, ele tem uma soberba amostra, assim, ele acha que ele é Deus. E quando ele chegou aqui, ele treinou aonde? Ele treinou qual time antes do primeiro, cara? É, tem isso aí também. Nenhum time, ninguém, o mundo não conhece esse cara, tipo assim, ninguém sabe quem é esse cara. Aí ele veio, deu uma sorte, lógico, né, mano, com aquele time lá até eu. Se eu pegar o Palmeiras, eu treinando aquele time ali. É, a Leila dá todas as condições do cara, é trabalhado, despeja dinheiro lá. É lógico, é outra pegada. Ontem a gente transmitiu o jogo aqui no Jacobinos, Palmeiras e Corinthians até, mandou um abraço aqui para o Irapuan, palmeirense, um dos poucos que estava aí ontem. Sim. E eu acho que ele até azarou a torcida corinthiana. Corinthiano brota, né, tem corinthiano, sai dos bueiros, né, onde você vai tem corinthiano, cara, é impossível. E aí ele, é um abraço para ele e os corinthianos estavam revoltados com o técnico corinthiano português aí, que parece que está com, me falaram que está com os dias de contato, não sei se é fato mesmo, parece que tem uma crise. Se fosse um brasileiro já tinha caído. Já tinha caído. E é muito caro o custo, cara, tipo assim, é caro, né, tipo assim, o custo, é, e o cara traz ainda a equipe toda, traz toda a comissão técnica e tal, é, cara, mas, não sei, o Silvinho também não dava, né, o Silvinho também, pelo amor de Deus, cara. Ah, tem aquele outro rapaz lá, o anterior, como é que é o nome dele? Antes do Silvinho? Aquele, até o Fernandes falou ontem dele, foi, não, tem que trocar o corinthiano na mão do cara. É que foi interino, que ele ficou, ele ficou um tempinho antes do... É, não sei se é esse aí, falou que, não, tem que ser esse cara aí, esse português não dá mais, não, ninguém aguenta mais o que esse cara está fazendo. Mas o cara acabou de chegar também, né. Ah, mas é, é, tem. O Flamengo, aqui, mandaram aqui no chat, aqui, o Juliano, aquele técnico português está destruindo o nosso Mengão. É, eu, o Flamengo também. Ah, o Flamengo teve um antes, né, teve um antes, o Flamengo que... Então, tem um, e teve um outro também, antes. Teve um outro, teve um antes. É, que foi rapidão, os caras já... Ninguém sabe onde está esse cara agora. É, ninguém sabe, eu esqueci o nome dele, eu sei quem é. Domenech, isso, é o nome dele. Ah, é verdade. Nome de Conhante. Nome de Conhante, nome de Conhante, nome de Conhante. É, é, que ele era, acho que ele era assistente do... Do Guajara, né? É, exatamente. Exatamente, isso mesmo. Também foi derrota atrás de derrota. Aí, colocaram o Sene, fizeram a campanha, Renato Garrocha, fizeram a campanha. E agora esse Paulo Souza aí, levamos um apavor ontem do Atlético do Furacão, perdemos de 1x0 e a culpa é dos jogadores, não é? Tem nada a ver com o Paulo... Do Atlético também é gringo, nossa senhora. Do Atlético também é gringo, é? 50% mesmo. É, 50%. Mas o Rogério foi meio que injustiçado lá, tipo, no Flamengo, cara. Ele ganhou, ele, porra, ele ganhou o Brasileiro, ele ganhou. Não, mas o pessoal fica em cima, aí que tá. A imprensa é só, tá, tá, ele pega o jogo do cara, ganha o Flamengo. Eu lembro, Rogério, você ganhava o jogo do Flamengo. Eu acho que ele ganhou três títulos no Flamengo em um período curto, pô. Eu falava assim, Rogério, você ganha, mas não convence. Joga mal o primeiro tempo, ganha, mas joga mal o primeiro tempo, metade de segunda. Era assim, só o Maldene, entendeu? Então, campanha contra o cara, agora os pôs gringos aí, nossa, pode tudo. É, eu acho que isso daí é uma... Eu acho que mostra bem como... Deixa eu, vamos então, né, concluir aqui o ponto. Eu acho que mostra bem mesmo como é que funciona a propaganda da burguesia quando eles querem uma coisa, né? Porque, assim, não faz sentido. Você pode discutir individualmente a qualidade de cada um desses técnicos. Sim. Agora, daí você chegar à conclusão. Olha o Carilli aí. Ele não foi de São Paulo? Ou foi do Palmeiras? Ah, do Corinthians, sim, sim. É ele aí na foto? Nossa, tá gordão, hein? O cara, ele é bom, o Carilli, o Carilli ganhou tudo também. Foi criticado pra caramba também no Corinthians, mano. Então, aí, os caras... Uma coisa é você, né, fazer a análise individual dos caras. Sim. Mas aí você chegar à conclusão de que o técnico estrangeiro vai ser a salvação, e aí você já é outra coisa, né? Não, aí não tem... Você precisa ter... Você precisa ter uma noção, isso é uma falácia, é um raciocínio totalmente furado. Ao mesmo tempo, também, tem um lance também que vários técnicos que eram ponta de linha, eles meio que pararam no tempo também. Luxemburgo. Se você ver, qual foi o último trabalho bom que o Luxemburgo fez? E toda vez ele tem um time pra treinar. E nunca dá certo, cara. Faz muito tempo que ele não faz um trabalho, assim, de primeira mesmo. Felipão também. Aí tem que ver, né, como que a coisa se desenvolve. Tem vários fatores, eu acho, que tá... Porque o Luxemburgo é o projeto, projeto. Tem que ter o projeto. Mas ele tava com... Não, e o Luxemburgo, eu acho que... Pô, o Luxemburgo, ele é... Não, deu tudo. É tudo. O cara, eu acho, é o único técnico que treinou... O cara treinou o Real Madrid. Treinou o Real Madrid. Então, aí tem... Inclusive, esse final de semana, eu tive uma discussão com um camarada, que tá até aqui no auditório, sobre técnico estrangeiro e técnico nacional. Eu acho que ele, inclusive, tá nesse momento falando isso. E aí, eu fui investigar a vida pré-igressa dos técnicos gringos. Mesmo esses badalados, entendeu? Tipo, o cara do Chelsea, Pepe Guardiola, e outros, e outros, e outros. Morinho. Morinho. Esses caras aí, eles não chegam a ter nove títulos na carreira deles. No máximo, entendeu? Até porque ele mal tem campeonato lá, direito. Ah, sim, é. Aqui, não. Você pega o... Tava comparando com o Joel Santana, por exemplo. O Joelzão tem 43 títulos naquela... Pranchetinha, pá. É, Pranchet... Não, já tá, mas... É, o Joel é bom. O cara ganhou muitas coisas. Aí você pode falar assim, não, mas o cara disputou um campeonato, sei lá, Tassão Guanabara, mas é campeonato. É, campeonato é campeonato. Eu gosto do Joel, cara. Joel é... Ele é monstro. Eu acho engraçado que... Ele ganhou tudo, pô, Joel. É, velho. Tudo, Joel. Ganhou tudo, pô. Sempre com a Pranchetinha ali, sovinha. E é interessante, porque campeonato é campeonato, né? Porque o técnico, ele... Ele pega um time de acordo com o nível do campeonato dele. Tipo, você falar assim que, por exemplo... Vamos falar dos europeus, né? Você falar que a Liga... Tudo bem, a Liga dos Campeões. Certo. Ali são seleções montadas pelos grandes clubes que contratam os melhores jogadores do mundo inteiro. Sim. O nível é alto. É. Só que o nível é alto e o campeonato é feito nesse nível. É. Se você for, sei lá, no Paulista, é o nível Paulista. O técnico, ele tem que ser campeão daquilo. Claro. Então, você fala assim... Não é bem que um campeonato é mais difícil que o outro, na verdade. Porque o nível está... Cada campeonato tem seu próprio nível, né? Sim. E o técnico, ele precisa saber trabalhar com aquele campeonato que ele tem na mão. Claro. Porque você não tem como você falar assim... Não, esse time aqui do Chelsea vai jogar o Paulista da Série A2. O cara vai ter que treinar um time da Série A2 do Paulista e ser campeão com esse time. Sim. E aí o técnico, aí você tem que avaliar, né? Com base nisso aí, né? É. Mas você pega, tipo, o brasileiro mesmo. Agora não, porque, tipo, teve uma injeção de dinheiro grande nos três principais times, né? Que é o Atlético, o Mineiro, o Flamengo e o Palmeiras. Isso já veio de uns dois anos. Mas até então, o campeonato brasileiro, quando começa, sempre tem no mínimo 10. De 20, 10 pode ser campeão. É? É. Pínimo. É, é disputado. É muito time. Entendeu? Quando você pega o Paulista mesmo, você vê vários, o São Caetano foi campeão, vários times, tipo assim, às vezes tem uma surpresa. É, o Tuano foi, acho, dois anos para a final seguido, se eu não me engano. Ganhou um ainda, né? Entendeu? Então, aqui é mais difícil. Quando você pega o campeonato espanhol, vai ganhar o Barcelona ou o Real? É. Eu nem lembro qual que foi a última vez. Só tem dois times, tipo assim, entendeu? Aqui não. Aqui já é outra... É, o francês acabou agora, esse final de semana. O PSG foi campeão, mas se você for ver a tabela lá, foi campeão com 35 mil pontos de distância. Não, é, não é. Aqui é muito time. Não tem alegria nenhuma, inclusive, ser campeão. É, aqui é. Por um espaço, sabe? O PSG montou um time para ser campeão da Europa. Você pega até a Série B, o ano passado mesmo, a Série B do Brasileiro, um monte de time grande na Série B, vários também, até na Série B, eu acho que ainda é mais difícil que a Série A, cara. É, nossa, já é bem morre isso. Bem mais... É, arrancantou, hein? Arrancantou. E o cara caiu ali para a Série C, como alguns times, inclusive, do camarada da banda, e caiu para a Série C, depois teve que fazer uma espécie de mágica, né? Mágica carioca. Um lobby, digamos assim, um lobby. É verdade. Que, inclusive, afetou a nossa querida portuguesa. Vocês não querem falar portuguesa? Ah, portuguesa. Inclusive, é o seguinte, vocês estão falando de campeonato difícil, na minha opinião, um dos campeonatos mais difíceis que eu já vi, que existem, é o campeonato, é a segunda divisão do Campeonato Paulista, que começou essa semana, esse final de semana. São 40 times, sobem dois. Então, é assim... Nossa, são 40 times? É a morte, entendeu? Esse campeonato aí, eu queria colocar lá o Abel, para treinar o Vossen de Assis. Vamos ver se ele é bom mesmo, né? Para treinar o saudoso União São João, que não é mais saudoso, que voltou, União São João, União São João de Araras, voltou esse ano, está disputando a Bezinha. Lá na Bezinha tem Paulista de Jundiaí, que já foi campeão da Copa do Brasil, está na Bezinha. Tem o Mojimirim, que eu acho, agora não me lembro se eles desistiram de participar, mas eles estavam voltando também. União São João, Rio Branco de Americana, um monte de time francana, um monte de time tradicional do interior, e sobem só dois, cara. Caraca, você sobe dois? Sobem dois de 40 times. Ah, você passa o campeonato só na porrada, é um jogo difícil, cara. 40 times com duas vagas? Nossa, mas é tipo... Não, é muito pegado. É, mano. O salve quem puder... Não, e se o cara não subir, só o ano que vem, ele vai disputar de novo isso aí, com 40 times, sobe dois e, mano, se deixar... Tem time aí, tradicional do interior de São Paulo, que está nessa Bezinha já faz anos, já porque não consegue subir, cara. É verdade. Porque é difícil, não é verdade? Não, isso é verdade. Muitos. E, bom, mas já que a gente está...